Oi gente, no vídeo de hoje, aconselhamento da semana para todos os signos. Então vamos começar com o signo de Ares, vamos ver como que vai estar essa semana. Aqui me deu a carta da igreja. Essa semana, o conselho que essa carta vem dando, o signo de Ares, é para vocês estarem próximos do lado espiritual de vocês. Então seria muito bom que vocês fossem na igreja, se você acredita em outra religião, vá em outra religião, mas a carta da igreja fala que é uma semana de você buscar luz na espiritualidade para você ter força. Com certeza as pessoas do signo de Ares, elas estão mais carregadas, porque assim, quando o jogo orienta a pessoa ir para a igreja, é porque a pessoa está com alguma falta de energia em algo, e a igreja, ela ajuda a repor a nossa energia. Só que tem que ser uma igreja que a gente goste, porque se for algo que a gente não gosta, o tempo que a gente ficar ali é uma tortura. Então essa carta da igreja mostra que é uma semana muito boa para repor as energias e ficar ali firme, forte e focado dentro daquilo que vocês querem para a vida de vocês. Uma boa semana, tá? Bom, e agora vamos dar uma olhada no próximo signo, que é o signo de Touro. O conselho para o jogo dar essa semana saiu a carta dos peixes. É uma semana de vocês olharem mais para o dinheiro. É uma semana de vocês administrarem mais a vida financeira de vocês. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você tem que guardar. Saiba guardar dinheiro, não fica gastando dinheiro por ostentação, não fica gastando dinheiro à toa, não fica gastando dinheiro em um pão. Dá tanto trabalho para você ganhar e às vezes você gasta com tanta coisa inútil. Então a carta dos peixes fala que é uma semana para você dar valor no seu dinheiro. É uma semana para você dar valor em você. E não ficar no meio de pessoas que só estão ali por ostentação e às vezes mais felizes com nada. Então a carta dos peixes mostra que é uma semana muito para olhar para o dinheiro. Uma semana de investimento também, quem deseja, invista. Uma semana boa para estar conectado também com a natureza. Então quem gosta de estar próximo da natureza é uma excelente semana. Então para vocês de touro é isso que apareceu. E agora vamos para o signo de gêmeos. Vamos ver como que vai estar a semana. A raposa. Olha, essa semana o conselho é para ter atenção. Cuidado. Não confie nas pessoas. As pessoas elas vão estar sendo falsas com você e traiçoeiras. Toda pessoa que te traz recado, manda recado. Toda pessoa que é falsa, que você vê com os outros, é falso com você. Cuidado com o golpe. Cuidado com a armadilha. Cuidado com o roubo. Cuidado com o que você fala para aquilo não se voltar contra você. É uma semana extremamente negativa. Então o conselho que o jogo traz para você é a atenção. E é uma semana de muito obstáculo. Você vai ter que passar por coisas na tua vida que você tem que superar. Tá com problema? Eu já escutei uma frase que fala assim, ó. Eu tava com muita dificuldade. Estou com muita dificuldade. Eu devo contar isso para os outros? Jamais. Porque ninguém liga. Então a gente sempre tem que melhorar. A gente sempre tem que superar. É isso que eu falo para vocês essa semana. Tá com problema? Ninguém liga. Quem tem que ligar é você. Então ação. Boca calada e ação. É isso que eu falo para vocês. E não se preocupe com os outros. Só tenha a atenção de não confiar nas pessoas. Tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo. Que é o signo de câncer. O rato. Semana de fofoca. De briga. De problemas de saúde. Essa semana o jogo está dando muita atenção. Então é uma semana bastante ruim. Uma semana desafiadora. Uma semana difícil. Então o conselho que o jogo dá é cuida da tua saúde. Se afasta de quem não presta. Cuidado com o desgaste que você vai estar tendo com os outros. Então às vezes você pode priorizar muito os outros e esquecer de você. Então a carta do rato ela traz muita coisa negativa. Muita coisa negativa ao ponto de até te atrapalhar. Então primeiro procure focar em você. Não fique colocando os outros na sua vida como prioridade. Cuidado com fofoca. Muito atrito com pessoas ao redor. Você pode acabar tendo por causa desse desgaste físico e psicológico. Busque ajuda. Principalmente terapeuta. Será muito bom vocês procurarem para vocês conseguirem se sentir melhor com vocês mesmos. Talvez vocês precisarão de uma direção. Por isso que as cartas estão marcando esse ponto de atenção. Porque vocês podem não saber como agir. Então essa semana frise bastante esses pontos que o jogo veio mencionando. E cuide da tua saúde. Que é a parte mais importante da tua vida. Tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo. Que é o signo de leão. A que me deu a montanha. O conselho que o jogo dava para vocês essa semana. É que o tempo ele tem que ser bastante entendido por vocês. Tudo na vida de vocês tem um tempo para acontecer. Tudo que você quer que aconteça. É como se estivesse lá em cima num abismo. Então é uma dificuldade maior para aquilo ser realizado em curto tempo. Então a carta da montanha fala que essa semana é uma semana que você tem que entender. Que tudo na tua vida vai ser demorado. Tudo na tua vida não vai acontecer na hora que você quer. Então essa carta ela fala para você ter controle em relação às suas emoções. Para não correr risco de você surtar. E às vezes a querer meio que desistir de tudo. Então essa semana para os leoninos é difícil. É uma semana bem ruim. Só que assim. Não fique expondo para os outros o que você quer que aconteça. Tenha ação. Porque como tudo na tua vida está lá no alto. Tem coisas que é preciso você também evoluir para você atingir o que você quer. Então tem coisas que. Ah, eu quero ganhar X. Mas para você ganhar aquele valor. Você tem que estar preparada. Você tem que estar na altura. Você tem que estar qualificada. Não é só querer. É também se colocar num ponto de poder adquirir aquilo. Então é isso que eu falo para vocês essa semana. Bom, e agora vamos para o signo de Virgem. Vamos ver como que vai estar a semana. O jardim. Essa semana é uma semana que o que vocês plantam, vocês vão colher. Então você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Então é uma semana de justiça. O conselho que essa carta dá é atenção para tuas próprias movimentações. Então está caminhando bem? Beleza. Está caminhando mal? Cuidado que o retorno pode vir de maneira muito negativa. E não faça com os outros aquilo que os outros fazem com você. Então a pessoa te tratou mal, não faça igual. Porque você está sendo pirraçante. E pirraçar é um pecado. Então cuidado, cuidado com a pirraça. Ah, Laura, a pessoa me trata mal, eu tenho que ficar tratando ela bem? Apenas se afaste. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não pode optar apenas pelo ao contrário. Ou seja, a pessoa me trata bem, eu vou tratar ela mal. Ou a pessoa me trata mal, eu vou tratar ela bem. Tem coisas que quando a gente não está bem, a gente está incomodado, a gente tem que se afastar. Para não correr perigo, da gente depois se tornar igual a outra pessoa que está sendo. Entendeu? Então é uma semana que a gente tem que dar muita atenção para nossas próprias atitudes. E fazer sempre diferente de uma maneira que não traga um karma para nossas vidas. Tá? E agora vamos para o meu signo, que é o signo de Libra. A carta. Essa semana será uma semana de mensagens. Então a gente vai estar recebendo muita intuição. A nossa intuição vai estar meio que trazendo mensagens para a nossa vida. Daquilo que a gente quer priorizar, daquilo que a gente tem que se dedicar mais. Então você vai perceber que essa semana alguma coisa vai estar acontecendo com mais frequência. Como aqui é um signo, eu vou trazer alguns exemplos. Algumas pessoas do signo de Libra vai estar recebendo muita notícia de trabalho essa semana. Então você já vai saber que é isso que você tem que priorizar. Algumas pessoas vai estar recebendo muita notícia de saúde. Então você sabe que é isso que você vai ter que priorizar. Algumas pessoas vai estar tendo muita coisa ali no amoroso para resolver. Então você já sabe que é isso que você vai ter que priorizar. Então essa semana o próprio universo vai mostrar para a gente o que é mais prioridade. Então se você não sabe o que é prioridade na tua vida, essa semana você vai saber. Porque é uma semana de muita notícia. E quem tem a oportunidade de ter contato com o mar, toma um banho de mar essa semana. Vai ser muito bom para vocês. É uma semana também que quem tem coisas para resolver, tipo, ah, eu tenho um boleto, eu tenho alguma coisa que está ali em pendente, algum inventário, vai atrás que vocês vão conseguir alguma solução. Tá bom? E agora vamos para o signo de escorpião. A magia. Semana muito boa. A carta da magia fala que essa semana é uma semana de vocês estarem próximos do lado espiritual de vocês. Então quem essa semana quer aí cuidar do lado espiritual, está próximo de Deus, está próximo das entidades, é uma boa semana aí para estar conhecendo um centro espírita, para estar realmente buscando ajuda na magia espiritual. Mas assim, eu não recomendo ninguém fazer trabalho. Eu recomendo vocês conhecer a magia do espiritual. Porque às vezes a pessoa vai já para fazer um trabalho, nem conhece direito. Então vai, use a magia da espiritualidade no sentido da energia, ou seja, quem vai em um centro espírita que tem uma energia boa, que ali é verdadeiro, vai se sentir completamente numa sensação de magia ali, muito boa. Então é uma semana muito boa para estar próximo do lado espiritual. Não só da parte espírita, mas quem gosta de igreja, grupo de oração, vai, vai ser muito bom. Porque o que você está querendo buscar é no teu espiritual que você vai encontrar. Então aline bem o seu espiritual para que a tua vida realmente possa caminhar para frente, tá bom? E agora vamos para o signo de Sagitário. A carta da encruzilhada. Ó, essa semana é de muita dúvida. Então o conselho que o jogo dá é você realmente pensar com a intuição. Como é pensar pela intuição? Se você está segura, sua intuição te transmite a segurança. Se você está insegura, sua intuição te transmite a insegurança. Só que se você está insegura é porque aquilo não é para você. Então eu recebi uma proposta de trabalho, eu estou insegura, por mais que a oportunidade é boa. Eu não vou aceitar porque a minha insegurança está me despreparando. E às vezes existe coisas que você não vai estar preparada. Então tudo que você sentir insegurança, não faça. Tudo que você sentir dúvida, não faça. Você só faça coisas que você tem certeza. Quem quer viajar, vai. Quem está em dúvida do lugar, espere mais tempo. Tudo que você tiver dúvida, espera. Tudo que você tiver certeza, caminhe e faça. Porque essa dúvida, ela pode te colocar numa encruzilhada ao ponto de até te atormentar. Então é uma semana que exige aí uma certa... Um certo desgaste, uma certa atenção em relação às suas decisões. Tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo, que é o signo de Capricórnio. A torre. Semana ruim, semana de julgamento. Vocês vão ser julgados essa semana por muita gente. Só que, gente, existe um ponto muito importante em relação ao julgamento. Quando a gente morre, Deus não está preocupado sobre a opinião da outra pessoa em cima de você. Deus vai estar preocupado em relação ao que você fez para cada pessoa. Então, se você não fez nada para ninguém e tem pessoas te julgando, falando mal de você. Você não deve ligar. Você só deve ligar se aquela atitude do julgamento também é um pensamento que você tem. Por exemplo, tal pessoa falou, por exemplo, que você é um mal profissional. Você se considera um mal profissional? Se sim, aquele julgamento está vindo como uma crítica construtiva para você ter forças e mudar. Se você se considera como um bom profissional, aquela crítica não pode te atrapalhar. Entende? Então, é muito importante que vocês saibam diferenciar esses julgamentos. Entendeu? Quando a gente erra com alguém, a gente tem que realmente consertar. Porque quando a gente morrer, aquilo é um karma para a gente depois consertar em outras vidas. Agora, se tem alguém falando mal de você por algo que você não fez, por algo que você não fez. Você acha que quando você morrer, Deus vai se preocupar com a opinião da outra pessoa? Você acha que isso vai influenciar na tua outra vida? Não vai. Então, tudo que não traz nenhuma modificação para a tua vida, não se preocupe. Porque se você for levar todo ao pé da letra a cada crítica que vem, sinceramente, você vai se fechar num canto e vai ficar ali remoendo, sofrendo. Então, tem coisa que você tem que saber muito bem separar para você não ficar ali magoado com coisas que não valem a pena. Tá bom? E agora, vamos para o signo de aquário. Aqui me deu a carta do urso. Para vocês de aquário, cuidado com a inveja. A vida de vocês vai estar sendo muito vítima de competitividade. Então, não fica postando muita coisa em rede social, não. Seja mais reservado. Não fica comentando muito em público o que está dando certo. Porque a inveja vai estar te rodeando. Essa semana, você vai estar mais agressivo. Então, muito cuidado. Porque você pode estar um pouco agressivo e isso pode até mesmo te atrapalhar. Então, você pode tratar muita gente mal. Ser agressivo até com você mesma, descontando muita coisa em você. Então, a carta do urso fala para você ter atenção nesses comportamentos seus, para você não te atrapalhar. Porque pode acontecer isso, tá? Bom, e agora, vamos para o nosso último signo, que é o signo de peixes. Aqui me deu o chicote. Nossa, para quase todos os signos, a energia foi muito negativa. Para vocês de peixe, o chicote, ele traz dor. Dor e sofrimento. Dor, porque algumas pessoas vão te ferir com atitudes. E sofrimento, porque tem coisas que você vai sofrer perante coisas que você cria na sua cabeça. Essa semana, eu vou usar uma frase que é muito comum. Os incomodados que se mudem. Então, tudo que te incomodar, tudo que te faz sofrer, mude. Ou seja, aquela pessoa está me fazendo sofrer. Eu tenho que me afastar. Aquele emprego está me fazendo sofrer, mas eu preciso dele. Então, eu vou procurar um outro trabalho. A hora que eu encontrar, eu saio dali. Então, tudo na nossa vida tem que ter ação. Não é sofrer. Não é a emoção que pode falar mais alto. Porque a carta do chicote fala que vocês podem ser bastante chicoteados por vocês mesmos. Por se ficar ali numa situação que vocês estão ali andando em círculo. Então, essa semana, procure mudar perante aos seus incômodos. Procure mudar perante o seu sofrimento. Porque tudo isso pode te atrapalhar. Tudo isso pode te adoecer. Tudo isso pode te trazer um sofrimento que não acaba mais. Tá? Bom, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo.